Olá pessoal, Clarice Versa aqui de novo. Gente, hoje nós vamos fazer um bolinho de chocolate. Pense em alguém que ama bolo de chocolate. Adoro bolo, mas bolo de chocolate eu não resisto. Eu adoro. E essa receita é uma receita bem facinha. Aquele bolinho que vai assim dois minutinhos e é delicioso para tomar com chazinho ou com cafezinho e ele vai iogurte. Vamos lá fazer? Da primeira coisa que eu fiz, eu pus aqui nessa tigela duas xícaras de trigo, um terço de xícara de chocolate, não achocolatado, né? O chocolate em pó, uma colherinha de chá, meia colherinha de chá de sal e uma colher de chá de café instantâneo, tá? Porque eu gosto de café no bolo de chocolate. Então eu vou pôr aqui do lado. Peguei meia xícara de manteiga e vou bater com uma xícara e meia de açúcar. E a receita eu vou deixar no box, tá? Então eu bati minha manteiga um pouco com o açúcar e agora eu vou pôr meia xícara de iogurte natural. E agora eu vou misturar isso aqui bem misturadinho. Agora que tá super bem misturado, eu vou pôr uma colher de baunilha e dois ovos. Um ovo de cada vez. Agora que meus ovos estão bem misturados aqui na mistura de manteiga e iogurte, eu vou começar a pôr a minha farinha com uma xícara de late. Quando você tiver terminando com a tua farinha, você põe uma colher de sopa de fermento em pó. E pronto! É só untar a forma e pôr. Super simples. A massa tá muito linda. Esse bolo é uma delícia. Super simples de fazer, super fácil. Aquele café, aquele bolinho pra tomar com café ou chá, se você preferir. Então, eu vou levar pra assar por uma meia hora ou até que enfia um palitinho e ele sai limpo em 180 graus. Bom, então aqui está o nosso bolo prontinho. Foram 45 minutos pra ele ficar assadinho. Vamos cortar para experimentar. Bom, então aqui eu tenho o meu pedaço de bolo. Tá parecendo maravilhoso. Vamos experimentar. Eu estou morrendo de fome e é bolo de chocolate. Oh, felicidade! Hummm. Hummm. É delicioso. Bem simplesinho, bem facinho de fazer. Super gostoso. Só vai faltar o cafezinho que eu vou fazer daqui a pouco. Hummm. Se vocês gostaram, me dá um like. Se inscreva no meu canal. Vejo vocês quinta-feira. Bye! Bye!